Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Nono Kianscorp Web. Hoje teremos a participação da professora Amanda Oliveira. Vamos falar sobre o assunto processamento mineral, importância, desafios e inovações. Estou vendo que tem muita gente online que não é a primeira vez, né, que já vem acompanhando a gente em outras edições. Então, estamos muito felizes com a participação de vocês e dar boas-vindas a quem está participando aqui pela primeira vez. Espero que gostem e que acompanhem o nosso projeto. O nosso projeto é um projeto formado apenas por alunos do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal de Campina Grandes, todos do curso de Engenharia de Minas. E só compartilhando com vocês, né, falar um pouco como vai funcionar a nossa web conferência, né, o ritual, como a gente sempre fala no início das nossas transmissões. Vai ser uma palestra por áudio e vídeo. Nossa interatividade será via chat. Qualquer problema com áudio, câmera, vocês podem comunicar pelos comentários, tá, para a gente estar acompanhando o que está acontecendo. ao término da palestra da professora Amanda, teremos uma sessão de perguntas e respostas, tá, com duração em torno de 15 minutos. E o reagendamento da palestra, caso a gente tenha algum problema de conexão, nós ou com a professora Amanda. Então, nossa, se tiver algum problema técnico, teremos esse reagendamento. E, só lembrando, os certificados da nossa última web conferência já foram encaminhados por e-mail. Caso alguém não tenha recebido, verifique o spam ou a lixeira. Se não recebeu, fala com a gente para a gente resolver esse problema. E ao término da apresentação, vai ser encaminhado no chat um link com o formulário, tá. Então, quem quiser receber certificados, deve responder esse formulário. E ele ficará aberto até 10 minutos após o término da transmissão. E não esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, tá. É muito importante essa participação de vocês. E também nos seguir nas outras redes sociais. Temos o Instagram, o LinkedIn, o WhatsApp. Todos os links estão disponíveis na descrição do vídeo. Então, vocês podem participar. Essa semana, tivemos a realização do Kianskop Training, onde tivemos o primeiro curso, primeira capacitação, que foi sobre caracterização geomecânica, com o Rafael Frango. Teve uma duração de seis horas. Então, toda vez que a gente abre esses cursos, a gente encaminha no WhatsApp. Então, se vocês participam, vocês vão conseguir essa vaga. Lembrando que nesse curso, as vagas foram esgotadas em questão de horas. Então, se vocês participam, vocês acompanham a gente e conseguem ter essa vaga. E hoje, como eu falei no início, teremos a participação da professora Amanda Oliveira, com o tema Processamento Mineral, Importância e Desafios e Inovações, a Amanda é graduada em Engenharia de Minas e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e Mestre em Engenharia Mineral pela Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência em processamento mineral, com ênfase em métodos de concentração, atuando principalmente em flotação. Iniciou a carreira de docente em 2017, na implantação do curso de Engenharia de Minas em Juruti, Pará, pela Universidade Federal do Oeste do Pará, e atualmente compõe o quadro de docente do curso de Engenharia de Minas da Universidade Federal de Pernambuco, onde eleciona as disciplinas de flotação minérios, separação sólido-líquido, usina de beneficiamento e introdução à mineração, e também coordena os projetos de pesquisa e de extensão universitária nas áreas de flotação de minérios e divulgação da atividade mineira, respectivamente. Professora, eu vou liberar seu acesso, sejam muito bem-vindas. É um prazer imenso tê-la aqui, né, onde vamos falar sobre a parte de tratamento. Boa noite, Cecília, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e parabenizar os estudantes da UFPE e da UFCG pela iniciativa. É muito importante ver essa interação dos alunos na socialização, né, em busca dessa socialização do conhecimento e construção do conhecimento, também, principalmente nesse período difícil em que estamos com a atração. Bom, eu quero só fazer, antes de iniciar, rapidinho, comentar um pouquinho mais sobre a minha apresentação, sobre o meu currículo, sobre quem eu sou, tá? Eu sou, na verdade, eu trabalho aqui na UFPE, moro em Recife, mas eu sou paraense. Toda a minha família mora lá, meus amigos, estão todos lá. E eu vim para cá, para Recife, em 2014, fazer o mestrado em flotação de minérios sob orientação do professor Carlos Adolfo Baltar. Para quem não conhece o professor Baltar, ele tem aproximadamente 40 anos de experiência em flotação de minérios. Ele é, atualmente, professor aposentado aqui do curso de Engenharia de Minas. E, hoje, está prestes a lançar o terceiro livro dele, sobre flotação. Está quentinho, saindo aí, tá? A qualquer momento. E, hoje, eu ocupo a cadeira que era dele, que era ocupada por ele. Então, é uma honra, para mim, ter esse privilégio de, hoje, ocupar a cadeira de uma pessoa tão importante, para o processamento mineral. E, hoje, o meu maior desafio profissional, que eu quero aqui compartilhar com vocês, é honrar tudo que ele construiu, dando continuidade a esse trabalho, tá? Então, eu acredito que ele deve vir aqui, no Kinscop, falar com vocês, peçam desconto nos livros, peçam sorteio. Dei aquela chorada, que o estudante adora. Então, vamos começar, né? Eu vou projetar aqui. Eu quero que vocês me avisem se já está. Está carregando, né? Foi? Então, vamos colocar aqui e compartilhar. Bom, o tema da nossa palestra, hoje, é processamento mineral. E, aí, eu dividi o processamento mineral em três pontos. Importância, inovações e desafios. Bom? Como que a apresentação está estruturada? Vamos pensar que essa faixa aqui é uma linha do tempo. E, aí, a gente começa aqui na introdução, em que eu vou dar um pouquinho de uma visão geral sobre mineração. Falaremos sobre o processamento mineral nesses três pontos que eu abordei, né? A importância, a inovação e os desafios. E, aí, a gente termina com uma conclusãozinha. Bom, o objetivo aqui, gente, nós estamos num período atípico, né? Estamos em casa e o objetivo aqui é falar com vocês da forma mais simples possível sobre o processamento mineral. Então, eu não quero dificultar. Então, essa palestra, ela está bem didática e eu quero quebrar o gelo mesmo. Então, eu não quero fazer nada formal. Nós estamos num auditório, numa conferência. Estamos em casa, vocês aí, né? De pijama, mas esse é o objetivo, tá bom? Bom, então vamos começar. Aqui, eu estou apresentando para vocês uma foto de Xangai, na China. De dois, né? Dois períodos aqui de tempo diferentes. Então, a gente tem 1987 e 2013. E eu quero que vocês percebam, observem a imagem e tentem entender quais são as diferenças que essa imagem apresenta. E é nessas diferenças, a partir do que vocês estão enxergando, que eu quero falar sobre mineração. A mineração, não há como vivermos sem mineração, tá? A mineração é que possibilita esses avanços. Seja infraestrutura, né? Como a gente está vendo aí, edificações. Seja de saneamento básico, em geral, né? Hoje em dia, que a gente tem visto a questão de saúde também. Então, a mineração, ela atua nessa qualidade, melhoria da qualidade de vida da população. E isso só é conquistado quando nós, aqui na base, os engenheiros de Minas, extraímos esses recursos minerais para colocar em disposição da sociedade. Aqui é o nosso modelo de vida hoje, né? Em que as nossas formas de comunicação se transformaram, a nossa forma de conversar, de interagir. Hoje nós estamos conectados e hoje todos esses produtos de base tecnológica, eles têm componentes que vêm da mineração. Na verdade, se nós pegarmos tudo que existe à nossa volta, vamos olhar para a nossa casa. O que eu tenho aqui? Um caderno, um celular aqui perto de mim. Tudo isso tem produtos de base mineral. Então, quando a gente pega a nossa tabela periódica, lá da química da escola, e a gente olha todos aqueles elementos, praticamente todos, eles vêm, são, vêm, a fonte desses elementos é da mineração. Eles estão lá no nosso subsolo, na forma de rostas, tá? Então, aqui eu quero trabalhar com vocês. E nós não estamos falando de um conteúdo próprio. Nós estamos falando da mineração. Ela atinge a todos nós. E sem ela, nós não teríamos a civilização como temos hoje, tá bom? Aqui, o que eu quero apresentar para vocês é uma pirâmide. Eu tenho a base aqui, onde tem os minerais, o engenheiro, aquilo lá, brando, né? Com os minerais, o transporte desses minerais, tem o trem. Eu tenho uma segunda fileira aqui, que eu tenho a indústria, o transporte, e aqui, no topo, é você, tá? Somos nós. Então, a mineração, ela é essa indústria de base. Nós estamos aqui nessa base. Então, muitas das vezes, a gente não associa as pessoas ao nosso redor, não associa a mineração aqui nos elementos, né? Que a gente tem em mãos. Porque, na verdade, nós não oferecemos um produto final. Nós oferecemos um produto de base. Nós estamos aqui nessa base. Os nossos produtos que saem aqui da mineração, eles vão aqui para essa indústria, que são diversas. Então, quem é o nosso produto? Para quem que nós fornecemos a nossa matéria-prima? Para a indústria metalúrgica, para as indústrias químicas, tá? E etc. E aqui, nessas indústrias, ou o próprio produto final, tá bom? E depois, isso aqui, o transporte, o caminhãozinho, chega até nós. Nós estamos aqui no topo, tá bem? E a mineração na base. Quando a gente começa a falar de mineração, de processamento mineral, nós precisamos entender alguns conceitos básicos. Esses conceitos básicos, o estudante aprende lá no primeiro período do curso, né? São perguntas de prova, inclusive. Que são os conceitos básicos todos M. Mineral, minério, mineral de minério, mineral de gamba. Porque nós precisamos entender que os recursos minerais, vamos olhar para essa rochazinha, esse tabiri. O que a gente consegue observar? A gente observa que não é homogêneo. Tem cores diferentes, ele está espaçado, né? De forma diferenciada. E o que isso significa? Significa que as rochas, né? Aqui, que está aqui na cava, que foi retirada, que se encontram no subsolo, na superfície também, aflorando, eles não são produtos homogêneos. Eles são heterogêneos. E o que compõe uma rocha é um conjunto de minerais, de diferentes minerais. Então, aqui eu tenho um conceitozinho do que, tá? De como que esses minerais estão. As rochas, elas são compostas por diferentes minerais. Alguns desses minerais, eles apresentam elementos que são úteis, que é o caso ferro, mas precisam estar em quantidades que possibilitem a sua extração de forma econômica. Então, o que é o minério aqui, no conceito que nós estamos trazendo? Não é assim, o conceito, né? Que a gente encontra lá no Dana, sobre mineral, no livro do Dana. Não. É um conceito para a gente introduzir o processamento mineral. O minério é um conjunto de minerais dos quais existe uma concentração de minerais que apresentam valor econômico e que estão aptos para serem processados, tá? Então, não é porque aqui na minha casa, no meu quintal, eu tenho rochas que eu tenho uma mina. Não é. É preciso que haja uma concentração de minérios ali naquele local. Isso aí é fenômeno da natureza. O Brasil, ele é um grande país minerador porque nós fomos abençoados com os nossos recursos minerais. Isso depende da logística, da infraestrutura, tudo isso aí tem que ter. E o mineral de minério são esses minerais que compõem e que têm valor. Esse aí é o nosso objetivo. E os minerais de ganga? Vamos lembrar aqui dessa palavra ganga? Da palavrinha bugiganga, que é aquilo que não tem valor, é barato. Esses minerais de ganga são os outros minerais que também estão presentes, mas que não têm valor, tá? Na verdade, eles ainda não possuem um uso. Não tem essa, tá? Hoje a gente acaba tendo esse conceito mais cíclico. Ainda não tem. Então, aqui eu trago uma figura mais didática, essa aqui, para que vocês entendam essa diferença dos componentes. E aqui eu trago fragmentos de rocha que nós encontramos no subsolo. Um itabirito, uma bauxita, tá? O itabirito, aqui esse marronzinho, são os minerais de ferro que nós utilizamos para extrair ferro cruzando. Aqui a gente tem a bauxita, tá? Os principais minerais são aí, os que contêm alumínio, ghibizita e etc. E aqui, o fragmento de rocha que contém uma concentração de minerais de pobre. Então, a gente consegue ver essa heterogeneidade, tá bom? A mineração, gente, ela pode ser dividida em três fases, tá? Quando se descobre, a gente vai atrás dos recursos, nós estamos falando da pesquisa mineral. Quando esse recurso é retirado do subsolo, no local onde ele está, o fato de extrair, de retirar, tá? E tem, né? As suas variáveis, ele é a lavra. E depois que esse mineral, esse material sai da lavra, que a gente chama de room of mine, esse material que veio da mina, a gente precisa, então, colocar esses minerais, esses minerais, esse minério, em condições de ser utilizado pelas indústrias subsequentes, tá? Que aqui eu coloquei em vermelho, que pode ser a metalúrgica, cerâmica, química e etc. E o processamento mineral é esse terceiro processo, em que a gente coloca esses minerais que vêm da lavra em condições de serem utilizados pelo nosso, quem vem na cadeia subsequente, já que nós somos aqui na base, tá? Aqui é uma foto. Onde que o processamento mineral ocorre? Nas usinas. Então, aqui é uma foto que você vê, tá? Uma imagem de uma usina, que você vê numa mina quando você vai visitar. Então, é muito interessante, porque quando a gente leva os alunos para fazer uma visita, eles acham que eles já vão dar de cara com a mina, com a cava e etc. E não. Eles encontram a usina, com essas instalações aqui, até rústicas, né? Galpões, com vários andares, instalações enormes aqui, as correias, transportadoras, tubulação, barragens de rejeito. Então, é muito interessante. Eu, gente, quando fui na primeira visita na mina, eu me surpreendi, porque eu não sabia ainda o que era processamento mineral. E eu, gente, olha o rio. O Paraense, ele tem esse contato, nós somos familiarizados com o rio. E eu mostrei para os meus amigos o rio. E aí, uma colega minha manda é uma barragem de rejeito. Então, não é um rio que você vai encontrar, tá? Então, o processamento mineral, ele está aqui. A gente está vendo onde ele ocorre quando nós chegamos no espaço de uma mina. Então, ele está próximo à mina, tá? Dentro desse mesmo espaço, ocorrendo instalações. E aí, eu pergunto para você, vamos tentar conceituar o que é o processamento mineral? Será que você já consegue com esses conceitos que a gente já passou aqui? Bom, eu trouxe aqui o conceito do Luiz e Lins. Tá? A primeira página do livro de tratamento de minérios você tem. O que é o tratamento de minérios? Vamos ler? Consiste na separação física ou fisicoquímica dos minerais valiosos, dos não valiosos, a ganga, para maior obtenção de uma porção enriquecida, denominada concentrado, contendo a maior parte dos minerais valiosos, ou apenas a sua modificação granulométrica ou forma. Tá? Vamos tentar entender isso de forma mais didática, tá? Aqui eu tenho o meu fragmento, o meu material que vem da lavra, que está no subsolo, né? Aqui na lavra, eles precisaram fragmentar com o desmonte para poder transportar. Então, ele vem para a superfície dessa forma e chega para a gente dessa forma. O marrozinho são os meus minerais de minério, que aqui, no caso, é a hematita. Mineral de minério, mineral de minério de ferro, a hematita. E o cinza, que a gente consegue enxergar, é a sílica, é o quartzo, são os minerais de ganga, que não possuem valor. E o que o processamento mineral faz? O processamento mineral, ele busca separar em produtos diferentes, em frações diferentes, o que tem valor do que não tem valor. Então, aqui, os meus minerais de hematita e aqui, os de sílica. Observe que essa separação não é perfeita, tá? Não é uma separação 100%. Essa separação, ela ocorre até as condições específicas para essa cadeia subsequente, tá? Então, eu tenho dois produtos. O concentrado, que é o produto que eu vendo, e o rejeito, que é aquilo que não tem valor e eu preciso armazenar. é isso que eu tenho lá nas barragens de rejeito, tá? Vem aqui, começa aqui. É um produto nosso. Então, o nosso objetivo é obter essa separação do que tem valor, tá bom? Aqui, gente, eu quero falar do professor Toninho Pérez, lá da UFMG. Porque ele deu esse exemplo brilhante num fórum que teve aqui na UFPR. Qual é o objetivo do tratamento de minérios? E se você quer lembrar esse objetivo, você pensa num jogo de futebol, tá? E aí, você pensa o seguinte, qual o objetivo de um jogo de futebol? Aí, eu coloquei aqui, é fazer o gol, não é isso? E qual o objetivo do tratamento de minérios? Concentrar. Ou seja, obter a maior quantidade de espécies úteis num produto selecionado. Então, o nosso gol é concentrar. E aqui, é interessante, porque o professor Toninho, ele falou o seguinte, pra que o gol seja feito, é necessário que todos esses componentes tratuem. Aqui o goleiro, né? As agas, aqui já não sei mais, e esse aqui é o Neymar. Vamos pensar aqui no logo é o Neymar. Pra que o Neymar pegue a bola e faça o gol, é necessário que todos os outros jogadores atuem e desenvolva uma função pra que isso aconteça. No tratamento de minérios não é diferente. O nosso objetivo é concentrar, mas é necessário que haja uma série de operações que vão possibilitar essa concentração. Tudo bem? Então, aqui, vamos lá. Eu vou dar um desafio pra você. Pega essa rocha e separa. Separa o mineral de valor, você já sabe que é o marrom, do cinza que não tem valor. Como é que você vai fazer isso? Pensa. Pensa aí com a gente. Ah, professora, não sei. Então, vamos pensar aqui de uma forma mais didática? Esse biscoito aí que eu sei que você já comeu um pouco, que tem as gotas de chocolate, é o seguinte. como você tiraria as gotas de chocolate do resto da massa? Como que você faria isso? Tá? Então, é um desafio. E eu te dou uma faca, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai tentar quebrar. Então, sua primeira ação é quebrar, é tentar separar essas coisas. E o processamento mineral é isso também. Então, a primeira fase, aquelas operações que levam até a concentração, começa na liberação, é liberação, gente. É liberação mesmo. É porque eu preciso separar as espécies. Isso ocorre pelas operações de fragmentação, como a gente viu um equipamentozinho que quebrando essa amostra de rocha que está sendo alimentada no equipamento e está saindo aqui, ó, os fragmentos liberados, tá? Na prática, não é tão simples assim, tá bom? Porque essa liberação, ela ocorre em fases em que eu preciso separar também por tamanho, porque a operação de fragmentação, as operações que envolvem hibridagem, moagem, elas são caras. E a gente só fragmenta o estritamente necessário, tá, gente? Para as operações subsequentes. Então, todo o processo de fragmentação, ele tem em conjunto um processo de separação por tamanho, para garantir que a gente está fragmentando só o essencial, tá? Para o equipamento não estar funcionando com material que não vai ser fragmentado ou evitar a geração de muitas partículas finas, que para a gente é um problema. Feito isso, as espécies liberadas, eu estou apta para separá-las. E como é que eu faço uma separação? Eu posso, na minha casa, vamos lá, e como é que eu separo o feijão ali quando tem muita pedra no feijão? É pô, vendo, eu vou usar uma propriedade, vou ver o que é feijão e o que não é. Então, a separação, a concentração de minério, ela é feita com base nas propriedades. Eu vou separar o marrom do cinza com base em uma propriedade que o marrom tem e o cinza não tem, ou vice-versa. Essas propriedades que são propriedades do mineral, vocês estudam isso lá em geologia, elas podem ser densidade, densidades diferentes. Então, vamos usar um método que consiga separar por densidade. susceptibilidade magnética, condição eletrostática, cor, né, e as propriedades fisico-químicas que estão baseadas em uma diferença de superfície das partículas, tá? E aí é que encontra-se a flotação de minérios. Então, o processamento mineral, ele é um conjunto de operações unitárias, tá? Que iniciam aqui na britagem e na moagem, que são as operações de fragmentação, passa pelas operações de peneiramento, classificação, pra haver a separação por tamanho, auxiliando as operações de fragmentação e eu passo pelas operações que vão usar essas propriedades físicas pra separar. Bom? E aí é o seguinte, então, essas são, eu chego aqui na concentração que é o meu objetivo. Contudo, o meu produto aqui, ele não está pronto pra ser vendido, porque nesse processamento eu uso água, tá? Entre uma operação e outra, existe uma série de processos pra transporte, então, existe um conjunto, e aqui eu coloquei de verde, de operações que a gente chama de operações unitárias também, mas operações auxiliares, que elas não têm por objetivo final concentrar, mas elas auxiliam nesse processo. E aqui são as operações de separação sólido-líquido, de retirada da água, tanto do meu concentrado como do meu rejeito, não posso vender água, meu processo é uso água, então chega o momento que eu preciso tirar a água, eu faço isso por espessamento, filtragem, pouquíssimas vezes por secagem, e o manuseio, quando eu transporto esse material de uma operação pra outra, quando eu disponho esse mineral nas barragens, quando eu faço uma homogeneização, um blend desse mineral, já que ele precisa chegar na usina com características sempre constantes, então eu tenho que ter esse entendimento, tá? E aí, rapidinho, se a gente for voltar lá no conceito do CETEM, sobre processamento mineral, a gente também vê que além de concentrar, que é o nosso principal, o Gol, tem a modificação granulométrica e forma. O que é granulométrica? É tamanho, granulometria é tamanho. Então existem recursos minerais, como por exemplo, que é usado a brita, né, nas construções, pavimentação, que eu não me interesso por um mineral específico, olha aqui essa rocha. Eu me interesso pela característica que esse conjunto tem, de resistência, e o meu produto final, ele é baseado em diferentes tamanhos, pode brita, brita zero, brita um, então são diferentes tamanhos. Então nesse caso, o processamento mineral, ele vai só fazer uma alteração de tamanho, e também de forma, já que os processos de quebra vão gerar aqui, né, eu não tenho um composto homogêneo, então eu vou gerar diferentes formas, tá bom? Então também tem esse ponto, mas que é pra esses casos, calcário, brita, não entra muito dentro dos metálicos e dos outros minerais, tá? Minérios. O processamento mineral, ele é muito representado pelo fluxograma, então isso é também importante a gente falar, porque é a sequência das operações, então a gente precisa, não tem como você trabalhar com o processamento mineral e não entender os fluxogramas, os fluxogramas é como se fossem diagramas, em que eu mostro o fluxo do processo, então com off-line, material que vem da mina, passa pelos processos de liberação e depois concentração, isso tá bem simples, né? Vamos colocar um que melhore, vamos entender o fluxo. O minério vem, passa primeiro, primeiro pela primeira fase de fragmentação, a britagem, depois vai passar por um peneiramento, segue. Uma parte que já tá num tamanho específico, ele continua e segue pra moagem, a outra parte retorna, ainda tá grande, volta, brita de novo. O que seguiu pra moagem, aí tenta, tem a possibilidade novamente pra seguir, pra moagem. Mói, fragmenta ainda mais fino e depois classifica, tá? Também uma separação por tamanho baseado numa atividade de fluidos. E aí a gente tem, então, que quem for, quem já tiver no tamanho adequado pra etapa de concentração, segue. Quem não tiver, volta e vem pra moagem. Então eu tenho circuitos abertos, circuitos fechados, quando eu retorno esse material em algum momento. Já passou por uma operação, mas ele retorna. E aqui uma coisa interessante é que ele mostra os dois produtos que eu tenho. Então eu sempre tenho um concentrado e um rejeito. Bom, aqui entra mais um fluxograma. Vocês estão vendo que a complexidade tá aumentando. aqui é praticamente a mesma coisa que nós falamos no anterior. O que muda aqui é que no concentrado e no rejeito ele mostra as operações auxiliares. Esse concentrado vai ser espessado, filtrado, secado até ser o nosso produto de venda. E o rejeito, espessado, tiro também a água do rejeito. Eu posso dispor ele com uma grande quantidade de água. Então eu tiro essa água no espessamento, que é o meu processo mais barato, depois eu disponho. Eu não filtro, tá? E aí, esse rejeito ele vai ser disposto ou em barragens ou em enchimentos de cabas, galerias. E aí, esses fluxogramas podem vir com o desenho dos equipamentos, com o fluxo do processo, que é típico de uma pedreira, tá? Com mais equipamentos, é um minério mais complexo, exige diversas operações e aí chega nisso. E aí, aqui eu trago aquele exemplo, né? O que o professor passa em sala de aula do que ele cobra na prova. Isso é o que os alunos reclamam, a gente cobra isso aqui. Mas não é isso, é só para mostrar a complexidade, a importância do que nós estamos falando, tá? Então, todas essas operações ocorrem aqui nesse ambiente, olha aqui o espessador, tá bom? Que é a usina de processamento mineral. Mais umas fotos, aqui o conjunto de células de flotação, os moinhos, bom? Só para enriquecer a apresentação mesmo. E aí eu finalizo essa parte introdutória, foi longa, né? Com o conceito dado pelo professor Arthur Pinto Chaves. Isso aqui é sucesso quando eu falo na aula, porque eu acho muito bonito esse conceito. E os alunos, eles às vezes veem a gente inspirado, falando de algo que a gente gosta, e eles ficam achando bonitinho. Aí eu botei aqui, tá? Um artista pintando. Olha o que o professor Pinto Chaves disse. O tratamento de minérios é uma arte, pois estabelecer a sequência correta das operações e combiná-las de modo a obter o melhor teor no concentrado e a máxima recuperação do elemento ou substância útil é muito difícil. Exige conhecimento prático, teórico, experiência, sensibilidade, muito trabalho em laboratório, porque os minérios não são iguais. Cada mina, cada minério é um minério, é um caso único. Então, aqui um pouquinho desse conceito que eu acho muito bacana, muito romântico, é importante a gente falar, tá? Aí aqui, gente, a gente vai começar a palestra. Eu dividi em importância, inovação e desafios. A gente vai começar a falar da importância do processamento mineral, mas para você entender o que eu vou chamar aqui de importância, eu quero te fazer uma pergunta. O que é importante para você? Pensa aí, que é importante. Você pode pensar na sua família, nos seus amigos, das coisas que você gosta e essas coisas são importantes provavelmente porque você depende de alguma forma delas. Então, aqui, quando eu começo a falar da importância do processamento mineral, eu quero falar de importância, ou seja, como que a mineração depende do processamento mineral, tá bom? E como que a mineração depende? E essa importância, ela é em caráter técnico, econômico e de tempo, tá bom? Vamos lá. A importância técnica está relacionada ao fato de que o processamento mineral é quem viabiliza o uso dos minérios, tá? Por quê? Porque não adianta a gente lavrar e não processar, porque nós não temos mais minérios em concentrações adequadas, às vezes, se é necessário adequar granulometricamente, o processo subsequente, que é a metalurgia, ela tem as condições, as especificações, e sua lavra não atende. Então, todo, gente, não conheço aqui, nenhum, pode ser lavra garimpeira, mudimentar, que não faça o processamento mineral. Desde os processos mais simples, como lavra de mineral, ou mina de mineral industrial, brita, aos mais complexos, como os sulfetos metálicos e etc. A segunda importância, ela é a econômica, tá? E a gente tem uma tabelinha que mostra o quê? O setor. Eu tenho lavra e processamento, isso aqui é a minha mina, e está junto o lavra e processamento. E eu gasto de energia nesses dois setores da mineração, 45 kWh por tonelada de minério processado, tá bom? Aqui eu coloco os outros setores, siderurgia, que é o aço, a metalurgia do aço, do alumínio e do pó. Quanto que cada um desses setores gasta para processar cada tonelada de minério? 500 kWh, 15.000 kWh e 2.000 kWh por tonelada. Então, veja que os processos metalúrgicos, eles são eletrointensivos. Eles são, na verdade, altamente intensivos no consumo de energia elétrica. Então, quando, se eu faço uma escolha de cancelar o processamento mineral, eu simplesmente levo todo esse material, não retiro o que não tem valor para esse processo que é altamente caro, tá? Veja, o processamento mineral está aqui na mina, mas esse processo, ele está em cidades que oferecem benefícios de energia barata, tá? Pelo governo e etc. Porque é muito caro. E o processamento mineral, ele traz ganhos econômicos para os processos metalúrgicos, porque aqui nessa fase a gente elimina muito rejeito, material que não tem valor. E isso também traz ganho no transporte, porque imagina eu processar da mina até onde está, as metalúrgicas, a indústria química, todo esse material, minério e rejeito, Minério e estéreo. Então, é muito material, não realmente não dá, é um transporte caro e a gente vê aí que transporte é coisa cara por causa dos combustíveis, tá bom? Então, o processamento mineral, sua importância econômica está relacionada aos ganhos na próxima etapa da cadeia. Isso aqui é um exercício que eu gosto de fazer com os alunos, eu não vou fazer aqui, mas eu só quero deixar que a gente calcula quanto que é um quilowatt hora de energia na sua casa. Então, calcula quanto que você gasta, quando é que vai gastar para produzir uma tonelada de minério na mina e na siderurgia. E aí a gente pega e coloca os volumes da mineração. Agora calcula para 14 milhões de toneladas. Então, os alunos entendem a importância do processamento mineral porque eles mesmo calculam aí o valor de tudo isso, tá? Aí você vai me perguntar, professora, e se surgirem novas tecnologias metalúrgicas que permitam a fundição direto do minério, tá? Aí eu lhe digo mais uma coisa. Os minerais, os minérios com teores baixos, não, não tem, tá? Eles ainda são dependentes, continuarão dependentes do processamento mineral. E por último, falando de importância, eu vou falar da realidade, tá? Os depósitos minerais estão com cada vez mais os teores mais baixos, ou seja, a quantidade de mineral útil dentro daqueles que não tem valor, cada vez tem diminuído porque todo mundo lavra inicialmente o que tem mais concentração, tem um teor maior. e a gente vai chegando nos teores menores depois. E o que está sobrando para a gente hoje e no futuro são esses, tá? De baixo valor. Então, quando eu tenho essas minas cada vez com teores mais baixos, o que eu tenho? Aumento da capacidade das minhas usinas, aumento da quantidade de rejeito, e a gente fala de método de disposição, aumento da quantidade de partículas finas e ultrafinas, porque geralmente esses minérios estão muito disseminados, eu preciso diminuir, fragmentar até muito fino para poder concentrar. Então, com o tempo, o processamento mineral só aumenta a sua relevância, tá bom? E aí eu vou entrar para a fase 2 aqui da nossa palestra para a gente caminhar, né, para o nosso tema que é a inovação. E aqui, gente, é o seguinte, eu não sei vocês, mas seja, eu percebo muito que inovação, essa palavrinha, inovação, tá em tudo. Tá lá na sua rede social, tá na sua televisão, tá em tudo. Então, né, praticamente tá saindo, gente, com uma plaquinha o nome inovação aí pela rua, porque realmente só se fala inovação. O processo de estágio que você vai se candidatar vai falar inovação. A vaga de emprego vai falar inovação, o seu chefe vai falar de inovação, tudo hoje é inovação. Como diz o professor Toninho, a palavra de ordem é inovação. E aí eu pergunto para você, você sabe o que é isso? E aí eu faço a pergunta do professor Toninho, lá no prefácio do livro Tratamento de Minérios. Qual o caminho para a inovação em engenharia mineral? E aí, vocês estão se fazendo essa pergunta? E aqui eu quero fazer uma enquete, tá, com vocês, comecem a pensar. O que é inovação? Um ou dois? Votem aí no chat, coloquem aí, por favor. Então, às vezes a gente tem em mente que inovação é uma invenção, é algo que tem que ser completamente novo, extraordinário, complexo, difícil, produzido por uma pessoa muito inteligente, é isso? Não. Inovação tem que ser algo que tenha valor. E aí, o que nós temos aqui? Um vaso sanitário e um carro elétrico. E aí também a gente entra no futuro da mineração, as baterias de litio, muito menos poluentes, é o nosso futuro aí, a gente já está prevendo. Então, vocês votaram, Cecília me passou o resultado, foi muito rápido, a gente pegou e todo mundo disse que inovação é o carro. Pouquíssimos votaram no um. Por quê? Porque a gente tem em mente que inovação é algo revolucionário, com muita tecnologia, e não. Inovação, na verdade, é aquilo que produz valor, tá bom, gente? Quando eu tenho algo que produz valor, que atende a uma necessidade, isso é inovação. Então, veja, um vaso sanitário, para uma pessoa que não utiliza esse recurso, não conhece a inovação. O carro elétrico, ele é inovação porque ele prevê o futuro. Eu tenho um exemplo muito bacana que é o do pipoqueiro que oferece fio dental para os clientes. É inovação. Você está fazendo algo que atende uma necessidade. Não basta ser uma novidade, tem que ter uma aplicação. Aqui eu trouxe o exemplo de dois jovens, Ralph e Harold, que antes deles, gente, olha aqui as idades. O processo, o alumínio era um metal assim, nobre, caríssimo, porque não existia uma tecnologia para processá-lo. E esses jovens, olha com qual idade eles patentearam esse processo. Depois disso, o alumínio está aqui na nossa casa, é o papel alumínio, é a latinha, e é barato. Então, a inovação também pode ser se descoberta, esse processo, e aí eu pergunto, vocês estão aqui na idade do Ralph e Harold, e aí? O que vocês estão fazendo de inovação? Então, para tentar responder o que é inovação, o professor Toninho, ele fala que é trabalho forte, persistente em engenharia. Então, ele é mais rigoroso e inovação é algo que gera valor, sim, mas requer trabalho forte, persistente em engenharia. E requer conceito. O que ele fala de conceito? É estudo, é estudar a base, tá? E aí, eu vou aqui entrar em uma inovação, porque não vai dar tempo de eu falar de vários, tá? Na verdade, essa apresentação, ela pode ter um, dois, três vários, porque é muito longa mesmo. E eu quero falar para vocês da tecnologia, do Orisort. Então, primeiramente, eu convido vocês para observarem as figuras. Essa é de um livro publicado em 1556, em que você vê pessoas separando partículas, né, e colocando aqui em armazenadores. E essa é de 1915, uma mina subterrânea observa o ambiente, em que passa uma correia e eles fazem também uma separação. Sorting, aqui, é escolha, é seleção. Or, é minério. Então, eles estão selecionando, eles estão fazendo o processo de concentração, tirando o que tem valor e o que não tem valor, baseado em uma propriedade, na cor, por exemplo. E o Orisort, existe desde essa época, tá bom? Contudo, hoje, é uma inovação. Hoje, você vai no Congresso, você vai numa sala, no plenário, que está falando de Orisort, está todo mundo lá, não tem vaga para sentar. Então, o que isso significa? Por que inovação? Porque foi feita a mecanização da captação, tá bom? Por meio de sensores, e aí entra a tecnologia, entra o estudo, o trabalho forte, persistente, engenharia, esses sensores, eles vão conseguir separar as partículas por meio de cor, forma, composição química, densidade atômica, transparência, brilho, magnetismo, e etc. Como que funciona? Vamos observar essa figura, eu tenho uma esteira, em que são alimentadas as partículas, os bolinhos aqui são as partículas de minerais diferentes, preto e branco, tá bom? Eu tenho, então, essas partículas vão passar por essa esteira e cair, podem cair aqui, no produto ou no rejeito. E eu tenho uma série de outros parâmetros, eu vou subdividir isso aqui, na alimentação, que é quando eu alimento, esse material começa a ser transportado, ele vai indo em direção aqui na correia e ele passa por uma região em que vai ter uma fonte de sinal e um sensor que detecta. Então, isso aqui é a inovação, tá? Por quê? Porque esse sensor é quem vai fazer a contabilização, ou seja, eu quero separar essas partículas por diferenças de densidade, eu vou utilizar aqui uma fonte de raio-x, tá? Que eu vou usar a densidade atômica, vai cedir sobre as partículas individualmente, esse sensor vai obter essas respostas, porque cada elemento ele vai transmitir essas radiações de uma forma diferente, absorver radiação de forma diferente, e vai mandar essa resposta aqui para um processador, para um computador, tá? Que vai ter aí um algoritmo que vai falar o seguinte, esse tem essa característica e essa partícula não tem, ele manda essa resposta para uma válvula de ar que vai soprar, tá? E quando ela sopra, cai aqui, quando ela não sopra, cai aqui. Então, eu estou se concentrando, veja, o air sorting tem a alimentação, o processo onde as partículas estão incididas sobre a fonte, sendo essa resposta recebida no setor, sensor, eu tenho o processador eletrônico, tá? que é quem vai fazer essa avaliação das diferenças e o sopro de ar, que vai separar tudo mecanizado. É uma técnica usada na pré-concentração. Nós não utilizamos ela lá naquela, lembra lá do curso grama naquele final, na concentração final. Na verdade, porque é uma técnica para partículas mais grosseiras. Então, geralmente, ela vem pós-britagem primária, pós-britagem. Então, ela é chamada de pré-concentração, ela já elimina grande parte do material, que não vai precisar, então, passar pelos processos de moagem. Então, eu evito moer ganga, eu evito gastar dinheiro com o que não tem valor para mim, tá? E passar por processos de concentração, como potação e outras coisas, assim, economiza em reagentes, tá? Só que ele tem uma alimentação que é a granulométrica, ele é para partículas mais grosseiras, e aí eu, é possível associar mais de um sensor ao equipamento, eu posso selecionar por mais características, não só a densidade, atômica, eu posso usar cor, eu posso misturar isso daí, tá? E aí eu trouxe um exemplo zinho para vocês, da Nexa, tá? Rizó, lá de vazante, eles lavam a vilenita, o minério é um oxidado de zinco, tá, gente? E qual que é o processo deles? O que é minério para eles é o que tem de zinco acima de 4%, passa por todo o processamento, britagem, moagem, flotação, o produto segue para especialmento e filtragem, e o que não é o rejeito vai para a barragem. Só que a questão deles lá é que eles tinham um material que é, a mina é de subterrânea, então eles desenvolvem essa mina, e muitas vezes até nos realças também, na diluição, eles tinham um material com um teor entre 3% e 4%, que não é aproveitado, para eles aquilo não tem, é mais caro o processo, então não o processo, é ganga, é estéreo, e eles pensaram o seguinte, a gente precisa aproveitar isso, tá indo muita coisa, tá, embora, né, para o lixo, para as nossas filhas, mas tem 3%, é considerado. E eles foram estudar, então, a aplicação do or software, e aí eles pegaram, então, e foram observar a densidade, qual a densidade do meu mineral de minério, que é a vilenita, aí colocaram aqui, 3,89, e dos minerais de ganga, que é a dolomita e fili, também, então, eles já identificaram essa diferença de densidade, tá, quando a gente passa para a densidade atômica, que a gente começa a observar os elementos compostos, né, constituintes de cada mineral, essa diferença é maior ainda, porque olha o zinco, o principal elemento lá no, na vilenita, e o alumínio lá no fili, eles têm uma diferença muito grande, então, o or software, tem um sensor, ele consegue facilmente fazer essa separação, tá bom? Essas diferenças são consideradas. E eles fizeram, olha aqui, a planta deles, o or software, tá bom? Uma peneira, que auxilia aqui no processo, e simplesmente, eles conseguiram, gente, um ganho de 615 toneladas, ano, de minério, tá? Então, a gente está falando de ganhos, estão implantando, tá? E a tecnologia está aí, né, mostrando essa diferença. Olha aqui onde entra o sorting, o minério normal, tradicional, sai daqui e começa na britagem. Aquele menor de 4%, passa por uma britagem, também passa pelo sorting, e depois segue o processo tradicional. Então, o que eu faço aqui? Eu aumento esse TO, oitava de 3, para chegar em 4, para que ele tenha condições de vir para o meu processo, tá bom? É o que eu chamo de pré-concentração. Esse é um exemplo real. Porque é imovador, porque é um processo de beneficiamento a seco, tá bom? Gente, o beneficiamento a seco, é simplesmente, o que nós vamos conversar no futuro, tá? É a água aí, que gera muitos problemas lá, no barramento, na disposição. tá? Eu reduzo o gasto com energia, água e transporte, tá bom? Por quê? Porque esse material já elimina muita ganga. Eu consigo, olha a possibilidade de eu aproveitar a minério marginal. Aquele material ia para as filhas de estéreo, não servia para nada, e se tornou minério. É o método mais, garante, então, método mais seguro de disposição para esse material selecionado nessa fase. Nós estamos falando de sustentabilidade, quando a gente fala de tudo isso aqui, tá? E o uso de sensores inteligentes, o uso da alta tecnologia. Professora, então, a senhora só falou de uma inovação, sim, a senhora só falou de uma inovação, tá? E aí, eu quero colocar, citar, porque não dá para a gente explicar, eu passo a passo de todas, mas eu vou citar aqui outras, por exemplo, automação nos processos, processos cada vez melhores, com melhores resoluções para caracterização dos minerais, uso de simuladores do comportamento das partículas nos processos. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente repete, tá? Aquilo que a gente precisa estar falando sempre. A mineração e o processamento mineral não são setores de baixa tecnologia. Nós somos setores de alta tecnologia. Nós somos inovadores, não apenas pelo uso da tecnologia, mas nós somos, sim, de alta tecnologia. Nós precisamos quebrar, né, aqueles paradigmas de que nós somos uma indústria baixa aplicação de tecnologia, tá? Isso não é verdade. E aí, chegamos no ponto 3, tá? Estamos finalizando. Que são os desafios. Quais são os desafios para o processamento mineral, gente? E aí, eu quero perguntar para vocês, não apenas os desafios do presente. Quais são os desafios que o presente e o futuro nos reservam, tá bom? Então, eu estou colocando aí para vocês pensarem. Aqui, gente, eu vou fazer o retrato do que a professora Cimineli, Virginia, lá da UFMG, colocou na sua apresentação lá no EIT, no Congresso de Tratamento de Minérios. Ela colocou os desafios do setor em quatro grupos. Um, dois, três e quatro. E ela deu esses quatro grupos com conjuntos de fatores. O grupo um, o desafio é porque nós temos cada vez minérios com teores mais baixos. O grupo dois, eu tenho que pensar nos meus insumos e economizar, né? Como que eu vou gerir os meus insumos, que é a energia, a água e reagentes? Como que eu vou pensar nos meus rejeitos? Os métodos de hoje, né? A gente não, nós não podemos mais aceitar desastres, nós não podemos aceitar métodos que tenham insegurança. Como que eu vou pensar? Qual é o caminho que a sociedade está seguindo, tá? Nesse sentido de aproveitamento desses rejeitos, de economia circular, tá? E o último aqui, ela coloca nossa relação com a sociedade. Também é um desafio. Como que nós, do setor da mineração, estamos nos relacionando? E aí, aqui, quando eu falo de minérios com teores mais baixos, eu já falei isso aqui na apresentação. Nós, o tratamento de minérios, seremos expostos a cada vez mais minérios e processos mais complexos, porque os teores estão diminuindo. E aí, a gente tem que pensar nos processos de concentração e melhorias desses processos. Esses são os desafios. Aqui no insumo, a gente pode falar do uso de reagentes de fontes renováveis, menos agressores, a gente fala geralmente de reagentes para flotação, para separação sólido-líquido, tá? A gente tem que falar aqui da energia e da água. O processamento mineral, na maioria dos casos, é feito úmido. A água, ela é muito importante, ajuda no transporte, na diminuição do material particulado, e etc. E essa água, nós não somos um setor que usa muita água, não, tá? Dentro de todos os outros setores, a gente, o nosso consumo de água representa 1%, mas nós precisamos gerir esses ítomos. E é muito importante a gente pensar, nós já, o setor mineral já tem um compromisso. Nós já reciculamos, há 20 anos atrás, a quantidade de água que a gente usava na usina, a gente jogava fora ali 60% e reutilizava só 40%. Hoje não. Hoje 80% da água usada no beneficiamento, ele volta para o beneficiamento, tá bom? E o meu uso de água nova é só 20%. Nós já estamos nesse caminho. Os desafios é a gente se alinhar melhor para seguir esse caminho, tá bom? O que mais? Energia. Nós também não somos uma indústria que consome muita energia, como, por exemplo, a metalurgia que nós vimos, tá? E aí na água a gente cita o setor agrícola, tá? Que usa muita água, a gente não chega nem aos pés. Então vamos lá. A energia. A energia, nós, gente, utilizamos em torno de 2%, tá? Mas nós, o que consome energia no nosso processo? É a fragmentação, principalmente. Então qual é o desafio? Pensar nos processos de fragmentação que otimizem esse gasto de energia. Tem que diminuir, tem que gastar menos, tá bom? Vamos pensar aqui nos rejeitos, no 3, na disposição, tá? Nós precisamos, os nossos desafios é adotar métodos mais seguros. Métodos mais seguros é resumo seguinte, tira a água do rejeito. Então quais são os métodos? Vamos começar a trabalhar com esse rejeito. Olhar pro rejeito. Gastar com rejeito, tá? Vamos tirar a água. E aí a gente fala dos espessadores de alta capacidade, da disposição não mais de polpa, como nós vemos nos desastres. Todo mundo viu isso na TV. A gente tá falando de uma disposição em pasta. Lembra da parte de dente? Olha a diferença de textura que a sua pasta de dente tem pra uma polpa, uma mistura de água em minério. Então a gente tem que pensar nesses métodos e um método de aproveitamento. Hoje, gente, é a mineração circular. O nosso, por que isso não tem valor hoje? Aí que a gente tem que estudar esse mineral de ganga pra gente, isso aqui tem que ter uma função, isso tem que ter um valor. É essa a mineração circular, tá bom? Vamos passar aqui dos desafios. Tô terminando, tá gente? Falta cinco minutos, vamos lá. Um outro desafio não foi falado pela professora Siminé. Esse aqui tá lá no livro Recursos Minerais, é um livro excelente, tá aqui nas referências, quem quer entender um pouquinho de desafios precisa ler esse livro. E foi dito pelo Lind, tá? O Fernando Lind, diretor do CETEM, que é o seguinte, os desafios que a gente tem são muito grandes, porque o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é onde as tecnologias surgem, onde a gente começa a pensar em novos equipamentos que vão fazer todo esse processamento, essa melhora, tá? Lembrando que aqui, voltando rapidinho, gente, é o que a gente fala da sustentabilidade, tá? Aqui nessa, tá? Nesse eixo transversal aqui. E aí o Fernando Lind, ele chama a gente para um diálogo, que ele fala o seguinte, ó, aqui tá o setor, no meu mouse, achei, aqui ó, petróleo, energia, mineral e agropecuário. Olha o PIB que esses setores representam, o ganho que eles trazem de geração de produtos para o Brasil. 4,7% ao mineral. Petróleo e energia junto, quase 5%. Mineração, quase 4%, agropecuário, 6%. Aí ele fala, olha o saldo na balança, esse saldo é negativo, ou seja, a gente importa mais do que exporta. A mineração, extremamente positiva, a agricultura também. Ele coloca as instituições, são as principais instituições de pesquisa e desenvolvimento, e ele fala o seguinte, olha o orçamento que é dado para essas instituições. E compara essas percentuais, qual a quantidade de dinheiro que está sendo dado? Petróleo, 2 bilhões. Energia elétrica, 230 milhões. Mineral, 30 milhões. E agropecuário, 2 bilhões. Então, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Eu não vou responder não, tá? Está com vocês aí. O Brasil investe adequadamente em P&D no setor mineral? Gente, como é que a gente quer mudança, a gente quer caminhar para o rumo que o mundo está dando para a mineração sem pesquisa e desenvolvimento? Tá? Vamos fazer essa pergunta aí. Outros desafios que eu coloco aqui para vocês para finalizar é, então, pensem, tá, gente? Os desafios estão processamento a seco para evitar o uso de água. São essa água que provoca instabilidade lá nas barragens. Então, como nós são, processos de fragmentação a seco, processos de concentração aí já é mais difícil porque você vai começar a trabalhar com partículas finas, mas vamos pensar nisso, tá? E os processos de pré-concentração que são poucos usados no Brasil, acho que porque a gente, nossos minérios são muito ricos ainda, mas a gente precisa pensar nisso, tá? Eu vou concluir. Foi longo, né? Eu falo, gente. Eu falo muito. Vamos lá. Começo aqui a minha conclusão falando que são inúmeros os desafios que nós temos pela frente, tá? Mas, vocês, tá, que representam aí o setor, que estão aí do outro lado, é quem precisam começar a pensar e vão lidar com isso. A complexidade desses problemas requer que vocês, que nós, professores e os alunos, todo mundo, adquiram e pensem nas novas competências. É por isso que todo mundo precisa ser inovador. Olha aqui. A gente precisa ser inovador, multidisciplinar, porque esses problemas, a gente precisa pensar só em entregar e recuperação, que é nosso parâmetro de qualidade. A gente tem que pensar em meio ambiente, a gente tem que pensar nas pessoas. A gente tem que, eu acho que eu pulei, gente, isso. Ponto quatro que a professora Ciminelli falou, eu pulei. É a relação com a sociedade. Inclusive, ela fala o seguinte, gente, além dos problemas técnicos, ela fala que o desafio maior é essa relação com a sociedade. É a gente mostrar para a sociedade que nós não estamos trabalhando com insegurança e que a mineração, ela é importante. Me desculpem, eu pulei essa explicação quatro lá nos quatro, quadradinhos azuis, mas aqui eu voltei para ela. Então, hoje nós somos multidisciplinares, tá bom? Aqui eu chamo a nossa responsabilidade, a minha, o papel da universidade, como um lugar onde se converge o diálogo, tá? E é o ponto, o alicerce, a base, tá? Para isso, já que nós reunimos ciência e educação. Os recursos minerais, eles são finitos, sabemos disso. por isso, eles devem ser usados com eficiência e sustentabilidade, temos grande responsabilidade. E a extração mineral, ela pode ser uma alavanca para a construção de um futuro próspero e justo e apenas assim ela se justifica, tá bom? Aqui estão as referências, tá? Quero deixar assim para vocês o livro Recursos Minerais do Brasil, que é da Associação, da Academia Brasileira de Ciências e os artigos aqui que falam um pouquinho de oi e-sorting, que eu sei que vai ser aí a curiosidade de vocês. Muito obrigada, obrigada, Ken Ska, pelo convite, tá? E aqui está o meu contato, meu e-mail, tá? Aqui é onde vocês vão me encontrar, gente, quer me visitar, trazer aí umas amostras de minério, fazer análise aqui, essas duas janelas mais especificamente aqui, é a minha sala do professor Balta, tá bom? Aqui é a vista que eu tenho, nós estamos retomando aos poucos, esses dias olhando pela janela, olhando isso aqui maravilhoso, gente, todo dia eu mando foto para a minha família dessa vista, gente. Vendo tudo isso, eu deixo aqui um recadinho, né? Precisamos acreditar que o mundo pode floreir de novo. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora, foi uma excelente palestra extremamente didática, tivemos comentários muito positivos, né? Falando, como sempre, explicando, foi perfeito. Mais uma vez, agradecer, né, por essa participação, a gente vai ter agora um momento de perguntas, que já podem ir me enviar nas perguntas, que a professora vai responder. a gente já vai disponibilizar também a emissão dos certificados, né? O link com o formulário, então vocês já podem preencher esse formulário. Lembrando que ele vai estar disponível até 10 minutos após o término da transmissão, e é só, só precisa responder uma vez, tá, pessoal? Bom, já tivemos algumas perguntas aqui, do Gustavo Souto, ele pergunta, é possível aplicar ouro sorte raio-x com minérios de densidade próximas, ou é um processo apenas gravimétrico? Conhece alguma aplicação para ouro de baixo teor na faixa de 1 grama por tonelada? Bom, vamos lá. O raio-x, tá, gente, essa ponte, ela pode, ela não vai identificar apenas a densidade atômica dos minerais, ela pode identificar a constituição e etc, tá? Os sensores. Tá? Então, o que acontece? É possível que sejam outros sensores possam ser utilizados, tá? Mas aqui, é, isso, vamos lá, eu quero ler de novo, tá? É possível aplicar o orsorting com minério de densidade próxima ou é um processo apenas, não é um processo gravimétrico, tá? Existem sensores para cada, eu tenho sensor de cor e o raio-x em si, ele não é usado apenas para identificar a composição de densidade atômica, bom? É um processo, então, aqui tem que ter cuidado com essa palavra gravimétrica. conhece alguma aplicação para ouro de baixo TO? Então, aqui, eu não conheço essa aplicação, eu sei que tem um artigo, tá? Então, cinco artigos sobre orsorting lá no Enten, e um deles é sobre ouro, tá? Então, se quiser, eu posso citar aqui a referência, mas a questão toda está relacionada à granulometria, tá? Não, Gustavo, não tem como, assim, generalizar, porque tem que pensar muito qual é a granulometria. se o minério estiver muito disseminado, né, a gente vê que o teor é baixo, tá? Tem que ver. Só que, assim, eu deixo a dica desse trabalho, tá? Que está lá, e aí, se quiser, manda um e-mail, eu mando o título que é sobre ouro, que fala sobre ouro, tá bom? Foi aí, Gustavo? Pronto, e aí, também tem uma pergunta do Igor, que ele pergunta, professora, eu tenho visto notícias de que projetos de mineração de ferro a seco estão avançando no Brasil, mas qual a opção de imediato que temos para diminuir o uso de água na mineração de ferro? Vamos lá, Igor, sim, nós temos visto, temos o exemplo lá da Vale, no Pará, tá? Na planta do Sinterfid, que eles tiraram toda a água do processo, então, no processo de peneiramento e classificação, tá? Então, eles tiraram aí a água, o minério está sendo trabalhado na umidade natural, não está sendo inserida a água a mais, então, a gente tem visto, isso está avançando, e o que se busca é a mesma eficiência do processo a seco, né? Melhorar cada vez mais para o processo a seco, está úmido, a opção de imediato para diminuir o uso da água na mineração, Igor, é complicado, porque depende de como a água vai trabalhar ali naquele processo, tá? Nesse caso, lá no Pará, que os minérios, lá no Pará, a gente é muito rico, nem precisa de etapa de concentração, lá só fragmenta, só adequa. Então, a gente tem toda essa questão da utilização, da separação do tamanho, mas quando nós entramos nos minérios menos ricos, né, os mais teores, mais baixos, que necessitam de processos de concentração que utilizam água, aí diminuir o uso da água tem que ser estudado. Não tem hoje de imediato uma opção para diminuir o uso da água, não, Igor, tá? É assim, de cabeça aqui, fazendo referência, assim, alguma coisa que eu li, que eu sei, de imediato, diminuir no processo, a gente sabe diminuir a água no rejeito, né? Agora, no processo, tem que estudar muito o processo, tentar entender, tá? Muito trabalho de laboratório, aí, varia muito, né, de minério para minério. Tá, perfeito. E também temos uma pergunta do Debson, ele pergunta, atualmente, as instituições de ensino têm voltado as atenções para pesquisas sobre aproveitamento de resíduos minerais? Quais os principais gargalos para a aplicação industrial desses estudos? Aqui, Debson, ó, bom, é o dinheiro, Debson, então, o que acontece? Nós estamos estudando, né, tem muita gente em engenharia de materiais, ciência dos materiais, esse, tá todo mundo convergindo. Se a gente for nos eventos, se a gente for ver os trabalhos recentes, tem muita coisa disso. Então, nós estamos num caminho, nós estamos tentando encontrar o uso e a gente vai tentando baratear os processos ao longo, a gente, a pesquisa, ela avança aos poucos, a gente não encontra o uso de imediato, né, como diz o professor Toninho, ele faz uma referência a um professor Peter King, gente, você é, é um deus da comunicação, assim, ele fala, uma inovação na engenharia precisa, pelo menos, de dez anos de muito suor, lágrima e sangue, ele ainda fala assim. Então, Debson, é o dinheiro, porque os processos que nós estamos trazendo, geralmente, ainda são muito caros, então, a indústria, ela é uma atividade econômica, né, capitalista e etc, então, é necessário que a aplicação industrial, ela venha com uma viabilidade financeira para a empresa também, tá bom? e aí, eu acho também, Debson, que pode existir estímulos, né, assim, diminuir imposto, o governo diminui para a empresa que já começa a aplicar, já começa a diminuir, eu acho que nós no Brasil, nós, nós ainda estamos começando essa discussão, a gente precisa avançar e caminhar junto com o mundo, o mundo está indo nesse sentido, o rejeito tem que ser aproveitado, tá, então, inicialmente, a tua resposta, eu falo que é o dinheiro, com certeza, aí, se tiver algum minerador e o empresário assistindo, coloca aí nos comentários que acho que é isso mesmo, é o financeiro, é viabilizar isso. E aí, só alguns comentários, né, tem que haver uma parceria entre empresas e academia, que o Jaime falou, é, o sócio, esse Moreira, falou que aqui na Alcoa já produzimos bauxita também sem lavar, sem o uso de água, para ser mais claro, então, os comentários. Isso, são processos mais simples, né, a bauxita, mas aí, com certeza, está excelente, aí, por esse caminho mesmo, a Alcoa, ela é referência em também atender. tem uma pergunta do Rodrigo Ribeiro, ele pergunta se a tecnologia do Orysort pode apresentar uma limitação no beneficiamento de minerais radioativos, a exemplo do Udani. Vamos lá, Rodrigo, pera, então, limitação, só se for relacionado a uma radioatividade muito baixa, não identificação, né, pelo sensor, por quem cito, esses minerais radioativos, eles não têm uma intensidade muito grande, né, de emissão aí das radiações, mas, eu acho que, que não, eu acho que não, estou tendo aqui a ajuda dos universitários também, gente, é o professor Alain, meu noivo, ele está querendo responder aqui, Rodrigo, então, peraí, deixa eu colar aqui como que é, professor Alain, pode ser até um facilitador, pode ser um facilitador, pronto, ele está dizendo aqui, Rodrigo, que o, a radioatividade pode ser um facilitador, por ser uma propriedade física, uma propriedade diferenciadora, e com isso, professora, tivemos muito comentários aqui, né, falando, parabenizando, sabe, falou, parabéns Amanda, foi muito boa sua palestra, eu vi que tem pessoas aqui também, lá do Pará, o Vinícius Calazan, ele que participou do Kianscop Game, inclusive, ele comentou que, os meus alunos, né, o Vinícius, o Sostenes, que comentou também, um abraço para os meus alunos de Juruti, assim, eu tenho um carinho enorme, eu estou aqui, mas como eu falo para eles, eles continuam comigo, eu continuo representando Juruti onde eu for, no que eu for fazer, então, eu quero mandar um abraço enorme para os meus alunos, né, para a UFOP, para aí, gente, eles são demais, se prepara para esses engenheiros de Minas aí, que eles são muito bons, professor Jaime, se eu não me engano, é professor do IFPA, um abraço também, os outros que eu não conheço também, um abraço, obrigada, acho que minha família está aí também, isso, e só para a gente finalizar, teve até uma pergunta aqui do, acho que é o professor Jaime, né, parabenizando a Amanda pela palestra, em relação aos desafios do processamento mineral, o que acha sobre as parcerias, empresa e academia na UFPE e no restante do Brasil? eu acho isso fundamental, eu acho que isso é necessário, porque são as empresas que usam a tecnologia, são eles que fazem a aplicação daquilo que a gente então, essa interação, ela precisa ser buscada, ela precisa ser fortalecida, nós temos pesquisadores muito, muito bons, gente, uma pessoa, professor Walter, que tem 40 anos de experiência, eu tenho 3, ainda nem completou 3, 40 anos, então as universidades, elas são lugares que tem, isso a gente está dando um exemplo, um professor, agora junto com junto, então, a interação, o aluno, porque a gente coloca essas ideias, vocês estão, estão aí, decisão do conceito, mas também trazem muito ganho do uso da tecnologia, do desentendimento rápido, então, é necessário, professor Jaime, eu acho que nós precisamos ter, as empresas precisam entender e as universidades ganham também quando elas se consolidam, elas precisam ter grupos de pesquisas com renome, forte, né, é, know-how, naquilo, porque as empresas também, geralmente, elas veem com, estão vendo aí com problemas complexos, mas a UFE está pronta, está preparada, nós temos pesquisa na área muito, muito intensa, na área de caracterização, flotação, mecânica das rochas, na área também, a gente lava, né, fazer aqui propaganda, mas na área de tratamento, nós estamos aí há muitos anos, então, professor, a gente precisa dessa interação, nós estamos aqui para estudar, nós queremos estudar, nós queremos trazer soluções, então, a empresa, ela precisa se aproximar, nós também precisamos, né, nos aproximar, e acho que esse é o canal, é necessário. Exato, professora. Então, mais uma vez, né, vou abrir agora o momento para considerações finais, muito obrigada por aceitar, por estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento. Então, é isso, professora, Bi. Quer falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer a oportunidade, o convite, né, eu quero somar com vocês, eu quero dialogar, como eu disse, a universidade, ela precisa ser essa fonte de diálogo, esse canal que converge, né, que tenta assimilar, agradecer, parabenizar vocês novamente, agradecer todo mundo que está aí, que assistiu, muito obrigada, né, conheço muitas pessoas, mas aqueles que eu não conheço também, estamos à disposição, tá, estamos aí trabalhando todo a pouco, aqui, não para nunca, estamos à disposição e só agradecer, obrigada. Então, muito obrigada, professora, vou tirar a senhora da chamada, tá, e pessoal, só falando, na próxima semana, teremos a palestra sobre tecnologias aplicadas a desmonte de rochas em Minas Subterrânea, tá, um estudo de caso com a Órica, então, na segunda-feira estaremos postando mais informações, então, se liguem nas nossas redes sociais, quem não curtiu o nosso vídeo, curta e se inscreva, tá, porque essa participação de vocês é muito importante. Nesse próximo mês, agora em agosto, teremos um segundo Kianscop Training, então, se liguem para garantir vaga, tá, e participar desse momento que a gente está preparando para vocês, cheio de conhecimento. E com isso, finalizamos hoje a nossa transmissão, esperamos vocês na próxima quinta, às 19 horas, aqui no nosso canal, tá bom? Então, é isso, até a próxima! Tchau!